Nós vamos dar início a mais uma aula sobre como ganhar dinheiro na internet. Você irá aprender como vender e ganhar comissões. Comissões altas. Vamos lá, nossa aula. O que você acha de ganhar comissões de R$ 70,00 cada vez que uma pessoa faz uma compra de R$ 250,00? Vamos pensar um pouco. Que você venda três entradas ao clube e ganha R$ 70,00. Isso te retornaria aproximadamente R$ 210,00. E no final do mês, você teria mais de R$ 4.000,00 para você desfrutar. Agora vamos ser mais arrojados. Trabalhando de casa, quase zero de trabalho. Agora vamos imaginar um cenário onde você faz sete vendas dessas. Você teria no final do mês exatamente isso. Aproximadamente mais de R$ 10.000,00. E isso vai trazer para você um diferencial. Nós criamos agora algo para que você possa realmente ganhar dinheiro na internet. Um produto que custa R$ 250,00, você não consegue vender um produto usado, sua característica, por exemplo. Como você venderia essa caneta? Muitos falariam assim. Que é azul. Que você pode escrever muitas folhas. Mas na verdade, você não consegue vender nada dessa maneira. Acredito que você tenha visto os anúncios de viagem. Até mesmo os planos dentários. Você já percebeu que elas, que as pessoas do comercial sempre estão felizes. Esse é o resultado da pessoa. Após ter acesso ao produto, viagem ou plano de saúde. Ou plano dentário. Sempre estão felizes. Esse é o resultado da pessoa. Após ter acesso ao produto, viagem ou plano dentário. Porque o que realmente importa é o resultado final da pessoa. Ou daquele produto. Não usa característica, mas para você conseguir a vender, é preciso saber o que você vende. E é mesmo o que seu cliente está procurando. Não tem como vender alguma coisa sem que você saiba a real necessidade do seu cliente. Um exemplo. Você quer vender uma garrafa, mas o seu cliente quer comprar um sorvete. Isso vai ficar muito distante um do outro. Então você não vai conseguir comprar. A resposta estará meio caminho andado. Por quê? O poder está em suas mãos de levar esse cliente para comprar um produto que você já sabe o que ele quer. E como vai conseguir isso? Sabendo das dores do seu cliente. Quando você já sabe o que seu cliente precisa. Já por onde passou, o que enfrentou. Para estar procurando esse produto. Tudo fica mais fácil. Você não procura um liquidificador novo. Se o seu atual quebrou ou está prestes a quebrar. Tudo fica mais fácil. Você não procura um liquidificador novo. Se o atual quebrou ou está prestes a quebrar. Essa percepção de irá fazer encaixar a venda. E usar o resultado final como linha de chegada. Você captura o cliente. Consegue a venda. Sabendo o que o cliente quer. Precisa qual problema ele enfrentou. E o resultado final do seu produto. O que consegue. É o produto que seu cliente quer a venda certa. Oferta diária. Eu vou te mostrar o passo a passo. Para você começar a promover de forma imediata. E começar a ganhar dinheiro agora mesmo. Mas, então você consegue aplicar isso agora. E já começa a faturar. Nós vamos atrás das pessoas em um lugar onde nosso produto se encaixa com o problema dela. Por exemplo. Hoje tem 75% dos brasileiros estão endividados. E com o nome do Serasa, SPC e outros órgãos de proteção ao crédito. Como podemos ajudar essas pessoas? Montando um sistema que ela vai aprender a fazer isso sozinha. Então nós criamos um e-book para que você possa limpar teu nome. Desde o primeiro passo, segundo, terceiro. Hoje existe serviço de atuação secundária de vendas. Que ao você entrar em contato com a empresa, já libera os produtos para que você venha a oferecer os seus serviços de atuação secundária de vendas. E ele te dá um link onde você consegue divulgar esse link e ganhar comissões. Assim, um exemplo. Se 10 compras usando o seu link, você ganha 700 reais de comissão. Rapidamente. Mas então, como podemos ajudar essa pessoa negativada? Oferecendo um serviço de limpa-nome. Entenda que não será você que prestará esse serviço. E sim a empresa. Você está servindo de atuação secundária com o link. Ou seja, você só está levando a pessoa com o problema para a solução. A solução do problema. E ainda está recebendo muito bem por isso. Acredite ou não, as pessoas negativadas pagariam valores altos para diminuir suas dívidas e até quitá-las em um estalo de dedos. Então, vamos para a prática. Vamos entrar num feedback. Vamos procurar um grupo de vagas de emprego. 90% das pessoas que estão nesses grupos estão com nome no Serasa e procurando um jeito de ter uma renda a mais para conseguir limpar seu nome. Você postando uma publicação com essas, levará para o seu WhatsApp. E explicando como funciona a parte da limpeza de nome, é certeiro. Você irá conseguir o mínimo uma venda por dia. E se você conseguir uma venda por dia, R$70. No momento que você fechar aí 23 vendas, 23 dias, você já esteve trabalhando apenas uma horinha por dia. 23 vendas a R$70 dá R$1.610. Já seria algo para você começar numa renda simples de meia horinha, está divulgando ali no teu computador. Returbinar essa publicação, ou seja, você pagar para o Facebook, te trazer pessoas que estejam interessadas em limpar o nome. Trazer pessoas que estejam interessadas em comprar esse serviço. Que no caso, a pessoa que está negativada e com o nome no Serasa, consegue 15 vezes mais resultados pagando. Ou seja, a cada R$10 pago na internet, no Facebook, eles levam para mil pessoas a sua propaganda. Então, mil pessoas vão visualizar o que você está querendo oferecer para elas. E se você oferecer um produto de limpa-nome, vamos supor que você venda aí 1% só para essas pessoas. Entendeu? Mil pessoas, vai vir 100 pessoas para o seu WhatsApp. Se 1% disso comprar, você já vendeu para 10 pessoas. Entenda como que é o mecanismo. Modelo de mensagem. Você vai ter acesso aos modelos de mensagem para conseguir mais e mais clientes. Mas, então, digamos que você aplica isso e começa a chegar pessoas no seu WhatsApp. O que você faz? Como resposta? Aplicando com o que você aprendeu no início dessa aula. Sabendo o que o cliente precisa. Qual é o problema que ele enfrentou. E o resultado final do seu produto. O que você consegue realmente é um produto que o seu cliente quer. A venda certa. Nós podemos ter uma ideia. Uma base. Respondendo essas perguntas. O que o seu cliente precisa. Para limpar o nome. Quais os problemas dela enfrenta? Nome negativado. Incapaz de fazer movimentação bancária. Como empréstimos e até mesmo cartão. Qual é o resultado final do produto ou serviço? Limpa Nova. Maravilha. Podemos montar uma base para responder as mensagens das pessoas. Como, por exemplo. As mensagens montadas numa base. Todas as pessoas vão chegar querendo saber como tudo funciona. Então você cumprimenta a pessoa e pergunta o seu nome. Se apresente. O começo é perguntando. Quanto tempo o nome dela estaria negativado? E se ela gostaria de limpar o nome dela e quitar suas dívidas? Todos querem quitar. É o sonho de todo brasileiro. Diminuir a dívida. Então se eu te falar para você que mais de 75 milhões de pessoas estão com o nome sujo. Então você não é um único na fila. Você tem aí muitas pessoas. Todo mundo teve um problema para poder ter deixado o nome. Primeiro problema. Ela não teve a cultura financeira de berço. Nossos pais não nos ensinou como não deixar sujar o nome. Isso já vem de geração em geração. Entendeu? Dívidas. Espere as respostas. Elas vão falar o tempo de dividir. E o que querem acabar com as dívidas. E que seria um sonho. Temos um sinal. Atingimos a pessoa certa. O potencial não perguntando se ela tentou o método de conseguir acabar com essas dívidas. Muitos dirão, nunca tentaram. E outros que tentaram e não deu certo para acabar com as dívidas. Não importa. O valor do nosso serviço consegue diminuir até 70% das dívidas. E até quitá-las em um passe de mágica. Não é esquema que, nesse instante, você trabalha com empresas que você está levando o seu cliente a adquirir o serviço. Por isso, você tem a autoridade de usar palavras como nós, para indicar que você está fechando com uma empresa. E também está autorizado a usar a avaliação do cliente da empresa. Como fonte para esses futuros clientes. Pegando o próprio site da empresa. Como, por exemplo, esse senhor tinha mais de 100 mil de dívidas. Em poucas horas, fechamos a dívida com ele. Pagando uma entrada de 500 reais, parcelamos o restante para ele. Em poucas vezes. E nós limpamos todo o nome dele. Um exemplo de um médico que eu tinha. Eu fechei ali uma parceria com ele. Ele estava com 200 mil de dívida. Ele tinha, exatamente, gasto no cartão dele, 50 mil. E estava sem conseguir dormir. Por quê? Ele simplesmente recebia a ligação em 5, 5 minutos. Imagina um médico que tem horário para trabalhar. Que tem os pacientes para atender. Recebendo ali 5, 5 minutos. Uma cobrança. Então, chegou até mim. Ele estava devendo 200 mil. A primeira pergunta a ele é quanto ele havia gasto real no cartão dele. E ele falou que ele já tinha gasto 50 mil reais. Então, ele tinha 150 mil de juros abusivos. Nós entramos em contato com a empresa. Para tirar os juros abusivos, nós conseguimos eliminar todos os juros que a pessoa tinha. E quando tiramos todos os juros, nós fizemos ainda uma proposta de quitação no contrato dele. E nós tivemos êxito na quitação no contrato dele. Então, um médico que devia 200 mil, quitou a dívida dele por 15 mil reais. Por que 15 mil reais? Na hora que chegamos para poder fechar o contrato com a empresa, nós mandamos a proposta que tinha em mãos. Como ele já estava devendo dois anos, a empresa acatou a nossa proposta. E ele fez o depósito e limpou o nome dele. Esse foi um de muitos que nós já limpamos. Nós já fazemos esse trabalho há mais de 20 anos. É que você, como vender, entra aí a ajuda para fazer isso para o teu cliente. Trazer ele até a área que trabalha com um banco, que um dos seus serviços é limpar nome de pessoas negativadas. E você pode dizer para que fique perdendo tempo com serviços ruins de outras empresas. Nossa empresa é referência em tirar pessoas do negativo. Não importa o valor que esteja devendo. Nós te ajudamos e devolvemos a sua vida feliz de volta. Nesse ponto, você vende certa. E você continua. Tudo que nós pedimos é que você adquira um clube de associado. Esse clube de associado tem vários bônus, além de você conseguir limpar o nome. É um outro serviço. Nós temos exatamente 60 mil farmácias, onde te dá desconto. Desconto de várias remédios. De 10% até 60% do desconto. Nós temos aí várias locadoras que te dão um desconto de até 10%, 15% na hora que você vai alugar o carro. Nós temos 20 mil lojas aí que dão desconto para você. E ainda consegue, dentro do clube, o nosso banco, que vai emprestar um valor para você, sem te cobrar nenhum tipo de juro. Ele não cobra juros. E mesmo que você esteja inadimplente, ele vai te emprestar. Por exemplo, você entrou para o clube. Fez todas as exigências do clube. Está usando o clube. Nós convidamos você para pegar um empréstimo, mesmo que você esteja negativado. Esse empréstimo de R$ 2.500. Vai ser 200 parcelinhas de R$ 12,50. Esse empréstimo não tem juros. Porém, nós só emprestamos para quem está lá dentro do clube. A entrada no clube, hoje, fica em R$ 250,00 por ano. Para a pessoa ter acesso a vários benefícios. Inclusive, o limpa-nome. Então, e cada vez que você traz uma pessoa para o clube, que pode parcelar a entrada dela no clube em até 12 vezes, você tem R$ 70,00 de comissão. Com uma conversa rápida de menos de 30 minutos, você faz aí o seu trabalho. E consegue trabalhar e trazer três pessoas por dia para a empresa. Um banco, um clube de benefício, onde nós temos três sites. E um dos melhores benefícios é o consórcio. Nós conseguimos criar um consórcio sem taxa de adesão, sem taxa de administração, sem juros. É o valor do automóvel dividido em 60 parcelinhas para você. Então, você compra um carro num banco, você vai pagar dois carros, três, dependendo do banco. Porque os juros estão muito altos. Então, nós vamos liberar para você um carro com valor de 60 parcelas igual. Então, não tem juros. Então, isso é para mudar a vida do nosso cliente. Dinheiro no bolso. Eu também vou te apresentar um modelo perfeito e irresistível para transformar admiradores conhecidos em clientes colocando dinheiro no seu bolso. Mas imagina aumentar 10% a 60% de faturamento com administradores conhecidos. E com esses administradores secretos, quero dizer, seus parentes e amigos. Aposto que muitos deles estão endividados e negativados. Como você pode conversar com eles e fechar alguma venda? Sem parecer ser chato. É simples. Basta começar uma pequena conversa. E chega para ele e fala, você está com nome negativado também? Poxa, eu também estava. Mas eu consegui uma empresa que limpa para mim. Então, basta você conversar. Basta você levar adiante o que você precisa. Não precisa guardar todo esse ouro dentro de você. Você tem que repassar. Estava atolado até o pescoço. Mais de 30 mil em dívidas. Foi bem difícil de sair. Muitos provavelmente irão desse buraco tão grande. E a mágica acontece. Você pode explicar que, com a ajuda dessa empresa, ele faz diminuir as suas dívidas. Através de um trabalho. Através de uma negociação. Entendeu? Consegue até quitar as suas dívidas com um valor. Bem mais em conta do que você chegou a utilizar na época. Os juros abusivos. Hoje a gente consegue tirar todo e qualquer juro através de uma liminar. Todo e qualquer juro sai. O que é um baita dinheiro no final do mês para você comprar alguma coisa é interessante. O plano você irá ter acesso perfeito para apresentar com mais de um milhão de reais disponível para você gastar. Nosso plano de carreira nada mais é do que você trazer 23 pessoas. Essas 23 pessoas vão te dar comissão de todos que eles trouxerem. É mononível. Nós vamos te ensinar como fazer eles trazerem gente para o nosso banco. O único banco no mercado que vai ajudar você a limpar teu nome. E para isso ele vai ajudar com crédito também. Então, se você totalizar 23 pessoas que está te deixando de comissão 70 reais cada pessoa vai te dar 1.610. Alcançando o seu primeiro milhão com uma carta de confiança que é um bom trabalho do banco. Então, vamos supor que você começa hoje. Você não faz nada. Você conseguiu chegar até aqui. Você não chegou até aqui por acaso. Alguma coisa tem para você estar aqui. E se você está aqui até agora é porque você quer realmente mudar de vida. Entendeu? Com apenas um trabalho bem feito. Está trabalhando. Se você começar hoje você vai ter os seus primeiros salários nos próximos meses. e poderá chegar aí a se aposentar em até sete anos trabalhando com a nossa empresa com um salário de aproximadamente 11 mil reais por mês. Com um milhão de reais no bolso. É difícil? É. É impossível? Não é impossível. Tá? Não está saturado, mas pelo contrário é um mar azul livre sem concorrência. E por isso vou te convidar para fazer parte do nosso clube de associado Intercréditos Bank e ter acesso e tirar seu nome da lama da negatividade das dívidas. Não importa o valor que você esteja devendo. Conseguimos reverter a situação e transformar a sua dívida em valores pequenos que dá para você pagar de forma sensata. Sem ter que se desgastar. E o mais difícil na nossa vida é ter que viver com cobranças. Então a gente faz com que isso muda a vida do nosso cliente. Disponibilizando o próprio aplicativo do banco com todos os recursos, prêmios liberados para você movimentar a sua conta e é claro um link de afiliado para que você venha a vender também e mostrar como chegou nesse ponto, como você está podendo estar convidando as pessoas para junto de você. Lembrando que todo foguete quando sobe ele se desprende aquele turbo ele passa a ficar para trás. Nem todo mundo vai conseguir te acompanhar. Você vai subir muito rápido. Então o teu turbo vai ficar mas você não vai estar sozinho você vai estar acompanhado. Eu quero que você preste muita atenção. Eu poderia cobrar até dois mil reais por ano dividido em doze vezes. Mas não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu estou aqui realmente para te ajudar. Tá? Mas não vou. Eu poderia cobrar até quinhentos reais por isso. Por ano anual. mas não vou. Na verdade vou te cobrar metade disso. Eu vou te cobrar doze parcelas de vinte reais e oitenta e três centavos. Ou seja duzentos e cinquenta reais à vista para você ter acesso a tudo isso. Eu que já te falei eu quero te falar uma coisa. Não existe nenhum banco capaz mais do que eu estou aqui. sabe porque eu já estive no seu lugar. Eu já sentei aí como você já estive com o nome sujo. Já estive com problemas financeiros. Eu já quebrei mais de quatro vezes. E eu estou aqui realmente para ajudar. Nós montamos um banco. Nós montamos um clube de benefício. Nós montamos algumas ferramentas para facilitar a entrada tua na nossa empresa. o teu primeiro crédito é dois mil e quinhentos reais. O teu segundo crédito é cinco mil reais. O teu terceiro crédito é dez mil reais. E quando você chega numa carta de dez mil reais você passa a ser bonificado. Você passa a ganhar dez por cento de tudo que os seus afiliados estão trazendo para você. Veja bem a carta de dez mil reais a sua mensalidade é de cinquenta reais. cinquenta reais por mês por quê? Não tem juros. Não tem taxas. Então você vai pagar só cinquenta reais por mês. Mas o mais interessante é que você não vai tirar dinheiro do bolso para pagar. Você teve aí um uma pessoa para te ajudar. Você teve um como é que eu falo? Um empurrãozinho para poder ter. Então quando você chega ali em dez mil reais vou falar de novo para você entender a sua mensalidade é cinquenta reais porém a sua comissão é de setenta então vai dar um total de mil seiscentos e dez. E quando você entende que as pessoas que você trouxe para perto de você tem que ser muito bem administrada muito bem conhecida da sua porque ela vai deixar dez por cento para você de tudo que ela fizer. Então quando ela chegar nos cinquenta reais por mês você recebe cinco reais de cada pessoa num residual mensal que vai dar sessenta e cinco reais todos os meses para você. Quando você chega na carta de vinte mil reais a sua mensalidade é de cem reais porém a sua comissão é de cento e quarenta trazendo para você de novo três mil duzentos e vinte e aí você ainda tem um residual mensal de duzentos e trinta se desse residual mensal você tirar a tua a tua mensalidade se você tirar ali a tua pagamento só do residual ainda sobra para você no cartão cento e trinta reais cinquenta mil reais tá você vai ter uma mensalidade de duzentos e cinquenta reais porém a sua comissão é de trezentos e cinquenta que cada um daqueles vinte e três que você trouxe está deixando para você que vai dar um total quando você chega nessa carta ali o seu residual mensal é de trezentos e vinte e cinco porque você já descontou ali um débito automático de duzentos e cinquenta reais então ainda volta para o seu cartão em vez de você pagar a mensalidade de duzentos e cinquenta você recebe trezentos e vinte e cinco só por estar fazendo parte do nosso banco cem mil reais quinhentos reais a mensalidade setecentos reais é a sua comissão dezesseis mil e cem reais é o total de comissão feito e mais o residual das mensalidades cada vez que o seu cliente chega ali na mensalidade de quinhentos reais cinquenta reais volta para você e vai dar um total ali de seiscentos e cinquenta reais por quê? porque você já pagou a tua mensalidade de quinhentos duzentos mil reais é o seu novo crédito mil reais é a tua prestação mil e quatrocentos reais é a sua comissão cada um dos vinte e três que você trouxe está chegando ali está te deixando mil e quatrocentos e está te dando aí trinta e dois mil duzentos e vinte de comissão e um residual mensal de dois mil e trezentos se você usar o residual mensal de dois mil e trezentos você vai chegar a quitar isso ainda volta para o teu para a tua conta bancária mil e trezentos reais será que é tão difícil entender? e por isso que eu vou dar uma aula ao vivo segunda-feira agora às vinte e uma hora para todos que entenderam o que é a Intercreditos Bank o clube Intercreditos tá? meio milhão de reais duzentos dois mil e quinhentos reais é a tua mensalidade três mil e quinhentos reais é a sua comissão aí totaliza oitenta mil e quinhentos reais e um residual mensal de três mil duzentos e cinquenta por quê? você já pagou dois quinhentos da sua mensalidade não sai do seu bolso saiu do seu trabalho um milhão de reais um milhão de reais é o teu próximo crédito cinco mil reais é a sua mensalidade cento mil reais é a comissão que vinte e três clientes que você trouxe lá no começo tá chegando aqui junto com você vai dar um total de cento e sessenta e um mil reais e seis mil e quinhentos reais todos os meses pra você porque você já quitou cinco mil de mensalidade então você vai trabalhar com dinheiro você vai aprender trabalhar nós vamos liberar ebooks financeiros pra facilitar a venda e a a você trazer pessoas para dentro do nosso clube nós criamos mais um método onde você pode ganhar ao se cadastrar na nossa empresa com duzentos e cinquenta reais um combo de três ebooks financeiros onde vai te ensinar a trabalhar com a internet e vai fazer com que você convide as outras pessoas custa trinta e cinco reais esses trinta e cinco reais é escusa então se você fechou ali vinte e três clientes vendendo o ebook por trinta e cinco reais cem por cento de vocês então você vai pegar ali duzentos e cinquenta desses oitocentos e cinco que entram pra você e vai patrocinar alguém vai pagar pra alguém entrar e vai fazer com que ele venda vinte e três ebooks também e vai fazer a mesma coisa e vai ensinar eles a trazer vinte e três pessoas pra poder chegar num plano de carreira se aposentar e ir com um milhão de reais eu devo ressaltar aqui que um milhão de reais quando você recebe você tá devendo meio milhão pra empresa ainda então a empresa quita o que você deve e empresta pra você novamente perfeito quando você quiser realizar seu sonho de maneira certa propague na mão de quem já chegou lá tá quem já conseguiu fazer venha ser feliz com a intercréditos de quem já chegou lá